Autoridade local, Suco Caicoli, a mutu com a comunidade de Sira, prepara limpeja valeta onde prevê inundação. Tuir, chefe Suco Caicoli, Polito Marques Sarmento, vai jornalista sexta-nê e Ragnar Fatim Caicoli sexta-nê. O Cifre de Sira-nê e Ragnar Fatim Caicoli sexta-nê e Ragnar Fatim Caicoli sexta-nê. O Cifre de Sira-nê e Ragnar Fatim Caicoli sexta-nê e Ragnar Fatim Caicoli sexta-nê. Lorong Hat, Fulang Abril, Tinangkoto, Santina Castro, STL News.